Senhor presidente, senhores e senhores deputados, galeria, imprensa. Deputado André, eu tenho a expressão que V. Exª não teve um bom carnaval. Porque a senhora, V. Exª, voltou cheia de amargura aqui, novamente. E aqui eu queria, inicialmente, lhe fazer uma... lhe trazer uma explicação, em contraponto pelo que V. Exª... E serve até para uma discussão que teve há pouco com o deputado Eduardo Braide, sobre a questão de licitação, de dispensa e de valores. V. Exª, e V. Exª tem uma pessoa muito próxima de grande conhecimento disso, que pode lhe tirar essas dúvidas, que é o ex-secretário Ricardo. V. Exª falou na questão da aquisição desses medicamentos, deputada, que estavam com sobrepreço, um preço absurdamente maior do que estava na ata de registro de preço. Foi isso, não é verdade, que V. Exª já falou aqui? Que na ata de registro de preço tem um valor, e a Secretaria de Saúde está comprando por um valor 5 vezes, 6 vezes maior. E aqui eu queria esclarecer a todos que estão nos vendo e nos ouvindo. O governo do Estado, a Secretaria de Saúde, aderiu à ata desses medicamentos, medicamentos oncológicos. Só que, infelizmente, deputada Andréia, a empresa que fornece, as empresas que fornecem os medicamentos, elas não são obrigadas a aderirem à ata. Então, o que é que muito... E eu acho, eu vou lhe falar, eu fiquei feliz por V. Exª ter entrado, feito a denúncia ao Ministério Público, que a gente vai poder esclarecer de uma forma muito transparente o que acontece durante esse processo. Então, o que acontece, deputado Otelino? Eu tenho uma ata de registro de preço, onde o remédio custa a caixa R$ 100. A empresa, o fornecedor, que a maioria das vezes é exclusivo, deputado Andréia, diz, não, por R$ 100 eu não tenho interesse. Eu não tenho interesse. Eu posso vender, mas eu só vendo por R$ 400 a caixa. O meu custo, olha, esse preço que vocês estão vendo, é um preço em São Paulo, onde uma logística e tudo é diferente. Então, eu só vendo por R$ 400. E, veja bem, qual é a situação que o Estado fica? A secretaria. Eu tenho certeza, deputado Andréia, que na gestão passada aconteceu fato similar. O Estado, ou ele para, deputado Levi, os tratamentos de oncologia, que é o caso que nós estamos tratando, ou ele para, ou ele para, ou ele compra no preço que o fornecedor exige. Infelizmente, é assim. Agora, veja bem, aqui eu queria repudiar, deputado, antes de encerrar, a forma como V. Exª se dirigiu ao governador Flavidino. Eu duvido, V. Exª, ou qualquer um, deputado, apontar um ato de corrupção do governador. V. Exª pode colocar todos os defeitos nele, menos de corrupto. A honestidade do governador Flavidino é incontestável. E eu vou voltar à questão da MC, deputada. Qual é o grande problema que a Secretaria de Saúde, hoje, enfrenta para administrar os hospitais deixados? O nosso sistema de saúde, perdão. A MC, deputada, foi criada em 2012. 19 de dezembro de 2012. Tivemos 2013 e 2014. Por que a gestão anterior não colocou ela em funcionamento, deputada? Vou lhe dizer por quê. E V. Exª vai recordar e vai concordar comigo. O ex-secretário Ricardo Moura era um grande crítico das OS e OSCIPs, administrando a saúde, antes de assumir a secretaria. Quando ele assumiu, e essa é a impressão que eu tenho, ele viu que, infelizmente, era um mal necessário. Por quê? Porque a MC, deputada, eu poderia lhe dizer o seguinte, por que o seu pai não colocou para funcionar a MC? Mas eu sei por que ele não colocou. Mas eu sei por quê. A MC... A MC... Não, mas ele teve dois anos, deputada. E foi em 2012. Ele teve em 2013 e 2014. Não, eu tenho o maior carinho com a V. Exª. Mas eu pediria só para... Porque, senão, atrapalha o meu raciocínio. Ele teve dois anos. Sabe qual é um dos grandes problemas que a MC tem, deputada? Ela é sujeita à lei de licitações, que as OSCIPs não são em OS. Então, a OSC é feita um valor, X por mês, e lá essa OSCIP vai administrar a mão de obra e os produtos que têm que ser comprados. Na MCA, não. Ela fica sujeita à lei de licitação. Então, ela, na verdade, ela fica travada como era a secretaria. É uma empresa que, no fundo, foi criada para que fosse agilizado, para que fosse... Fizesse a administração da nossa rede, mas ela, pela legislação, deputada, ela fica engessada. Então, isso é um grande problema para nós. Por quê? Porque, no meio do jogo, houve uma decisão judicial, V. Exª sabe, tanto que, quando o governo Flavidino entrou, fez um concurso para que fossem contratadas OSCIPs e OS, e foram contratadas muitas das que estavam, continuaram, ICN, Bem Viver. Só que, o que aconteceu? Uma decisão da Justiça, posteriori, obrigou o governo a cancelar o contrato com todas elas. Então, a MCA, que não tinha ainda, ainda não estava preparada para assumir a estrutura toda, se viu obrigada a fazê-lo. E, ainda mais, com esse engessamento que existe da legislação. Então, eu só queria aqui reiterar que V. Exª ponderasse, quando fizesse uma crítica ao governador, deputado, aqui é um parlamento livre, mas não é justa a colocação de V. Exª. E uma outra pessoa, o secretário de Saúde, ele pode ter também vários defeitos, mas um ele não tem, que é o de corrupto. O secretário Lula é um homem sério, um homem correto, e eu coloco a minha mão no fogo pelo secretário, tanto pelo secretário quanto pelo governador. Muito obrigado, Sr. Presidente.